Fala! Fala! Fala do seu nego, porra! Fala do seu nego, porra! Fala do seu nego, o nego! Se fuder, pá! Fala, foda obrigação, o cidadão vai ter medo, seu nego! Eu quero te ir, porra! Fala do seu nego, seu nego! Fala do seu nego, seu nego! Fala do 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 seu nego! O que é isso?